engraçado, quando o Edipo vem aqui a gente falou bastante sobre copy e tal e ele tem uma mentalidade muito focada em copy é algo analítico, 100% ele fala que é 100%, eu não acredito que é 100 é muito, muito analítico, mas não 100% ah, tá, tipo que ele quis dizer que pra você escrever uma copy você tem que analisar muito bem o mercado, é isso? ele fala que é matemático, se tu tiver uma boa pesquisa, enfim, tu vai conseguir fazer tua copy, ser efetivo e ponto final só que já tipo o Rock Vega que tu falou esse negócio de inovação e tal de mecanismo, já o Rock fala que copy é sempre uma nova ideia é um novo mecanismo, uma nova bigadinha uma nova ideia, então o Rock sempre vem com essa mentalidade, cara, o que é copy? copy é sempre a nova ideia e tal, volta, dá o play na TV por favor, mano, a copy sempre é a nova ideia, né, então tipo o Rock vem com essa mentalidade e já o Edipo já vem com outra mentalidade não irmão, estuda a profunda tua pessoa no mercado que tu vai fazer a copy perfeita lá e vai converter e os dois tem razão na real, cara, que o meu conceito sobre isso é o seguinte tipo, quando tu vai criar uma copy nova pelo menos, o que a gente faz na nossa empresa cara, primeiro eu vou usar um exemplo muito claro, se tu vê que todo mundo fez uma cadeira de quatro peças e daí você fala, tá, eu quero entrar nesse mercado de cadeiras só que eu quero vender mais que todo mundo faz sentido você criar uma cadeira de três pé? não faz, é melhor você pegar o que já funciona e melhorar do que você tentar contrariar tudo e criar alguma coisa do extremo zero, entendeu? então onde eu quero chegar com isso? a galera, o principal erro que as pessoas que estão começando o mercado de PLR cometem é o seguinte ah, eu vou reinventar a roda eu vou, tá, o cara tá falando que tem que emagrecer com exercício físico, beleza eu vou falar pra plantar bananeiro ao invés de ir pra academia, entendeu? e daí a galera tenta, nessa tentativa de reinventar a roda e vender mais eles acabam contrariando tudo que as pessoas já acreditam e não possuem uma prova tão forte praquilo então por exemplo eu, quando eu vendi mentorias eu falava, olha cara, você não precisa aparecer pra você vender e daí eu cheguei com as provas mostrando meu faturamento de 100 mil reais por dia mostrando carro, viagem e tal minha prova foi forte pra caralho eu sou uma prova humana sim, sim, sim tá ligado? e tem um rosto exato, e tem um rosto então eu tava olhando na frente no olho do cara cara, você não precisa aparecer pra vender então meio que eu contrariei o mercado só que eu trouxe uma prova do tamanho da promessa que eu fiz entendeu? e daí as pessoas falam assim cara, não tu vai, sei lá aprender a emagrecer plantando bananeira só que o cara não traz uma prova concreta praquilo e não vende então meio que o principal erro, cara é que as pessoas tentam inovar demais e todo produto que eu crio a gente identifica o que funciona lá fora então, ah se o americano tá falando que pra emagrecer é tomando uma vitamina de 6 ingredientes que contém ai essas paradas cara, vamos identificar essa promessa vamos ver se o produto é plausível se o produto traz resultados vamos traduzir pro português e ó socar o chinelo no Brasil não precisa inventar uma vitamina de, sei lá entendeu? então se eu pudesse dar alguma recomendação é, começando pela R hoje não reinvente a roda identifique o que já funciona e a primória perfeito e tu deu um exemplo